Olá, pessoal! Síndrome dolorosa complexa regional. Já ouviu falar a respeito? Esse vídeo é sobre um novo tratamento para essas dores que, com certeza, é uma das de mais difícil controle. A síndrome dolorosa complexa regional, também conhecida como distrofia simpático-reflexa, é uma doença que acontece principalmente em mãos e pés, mas também acontece nos braços e nas pernas. E, normalmente, acontece depois de um trauma, seja uma cirurgia, ou uma fratura, ou, eventualmente, uma torção. Então, depois que o paciente tem esse trauma, espera-se que, com a cicatrização, as dores vão melhorar. Nesses pacientes, as dores não melhoram. Muito pelo contrário, as dores começam a piorar, mesmo depois da cicatrização das lesões. E, normalmente, essas dores são acompanhadas de sintomas como inchaço, alteração da coloração da pele, alteração da temperatura da pele. E o simples toque na região causa muita dor. O tratamento dessa doença, ele é bastante complexo e deve ser multidisciplinar. Isso significa que o paciente deve fazer uso de alguns medicamentos, fazer uma fisioterapia intensiva, psicoterapia e, muitas vezes, procedimentos como alguns bloqueios. Quando isso não traz o efeito desejado, nós temos à nossa disposição técnicas que nós chamamos, então, de neuromodulação. Já a mais conhecida chama-se estimulação medular. Nesse procedimento, nós colocamos um eletrodo atrás da medula e ligamos a um gerador, como se fosse um marca-passo, que fica debaixo da pele do paciente. Esse já é um procedimento um pouco mais antigo. Nós temos aí há 20, 30 anos. Existe um novo procedimento agora, que foi liberado na Europa em 2014, nos Estados Unidos em 2016, e chegou ao Brasil apenas no segundo semestre do ano passado, chamado, então, de estimulação do gânglio da raiz dorsal. O gânglio da raiz dorsal é uma estação-chave, uma estação elétrica, que fica entre o neurônio que sai da região dolorosa e o neurônio, então, que vai estar na medula, que depois vai encaminhar o processo doloroso para o cérebro. Vocês veem, então, aqui como um alargamento desse neurônio. Aqui, ocorrem inúmeras reações químicas, com liberação de substâncias químicas, e físicas, com liberação de eletricidade mesmo, que vai, então, ser responsável pela transmissão desse impulso doloroso. E aqui é a primeira região onde, de fato, nós conseguimos, com procedimentos médicos, inibir o processo doloroso, que vai se encaminhar para a medula e lá para o cérebro, onde, de fato, o paciente vai sentir a dor. Na estimulação do gânglio da raiz dorsal, nós colocamos um eletrodo bem fininho, ao redor daquela estrutura, aquela estação-chave, que eu comentei com vocês no começo do vídeo, ao invés de colocar o eletrodo atrás da medula. Esse eletrodo também é ligado a um gerador, como se fosse um marca-passo, que vai, então, emitir impulsos elétricos 24 horas por dia naquela estação para inibir o processo doloroso. E nós já temos na literatura médica alguns estudos que comparam essas duas técnicas, a técnica antiga com a técnica mais recente. Esses estudos mostram que mais ou menos 50% dos pacientes submetidos à técnica antiga tiveram melhora das dores, enquanto esse número superou 80% na técnica mais recente, na técnica da estimulação do gânglio da raiz dorsal. Um ponto que é muito importante comentar é que, normalmente, antes de colocar o eletrodo definitivo, nós fazemos um procedimento teste. Durante esse procedimento, são colocados os eletrodos ao lado dessas estruturas nervosas, mas não é ligado, então, a um gerador que fica debaixo da pele. Isso é ligado a uma bateria que fica externa à pele. O paciente fica, então, uma até duas semanas experimentando o efeito desse eletrodo. E nós só prosseguimos com o implante do gerador definitivo se o paciente tiver, então, uma melhora importante do quadro doloroso. É právido. É um時候 É um prazer que não qualquer